Olá amigos do canal Bonsai Dicas, o lugar onde você aprende a arte do bonsai de uma maneira simples, rápida e descontraída. Hoje ensinando para vocês como é que a gente vai salvar essas aléias que estavam lá jogadas no meu jardim, querendo começar a florescer novamente, mas meio velhinha, meio acabada, num lindo bonsai. Acompanhe! Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é se desfazer dos matinhos indesejados. Olha, eu acho que isso aqui é uma muda de algo importante, eu devo ter deixado cair algumas sementes de cereja aqui. Será? Vou salvá-la. Mas o resto, gente, capinha, cavalinha, dinheirinho, outras tranqueiras, isso vai tudo fora. Mas o mais importante é, na verdade, eu preciso trocar o substrato dessa planta, arrancar os galhos mortos, ver quais são os melhores, ver se isso é uma só, para daí de fato a gente ter um lindo bonsai. Então, vou salvar essa mudinha de algo que eu não sei o que é ainda, mas parece promissor, pode ser uma nova frutífera. E na sequência, eu mostro para vocês o cuidado que eu vou dar para essa planta, para que ela vire um possível bonsai. Como vocês podem ver, pessoal, já tirei os principais capinhas, pedrinhas, e agora vou retirar a muda deste vaso e começar os cuidados. O vaso não é muito pequeno, então eu vou plantá-la de volta nesse vaso, até para vocês verem que dá para aproveitar. A azaleia é uma planta que não tem raízes muito profundas de buscar água, ela tem, provavelmente, vai estar um tufão de raiz aqui dentro, se essa planta é meio velha, ela já cresceu bastante, então eu vou dar uma cortada nas raízes para que ela volte a crescer e buscar o substrato, o que tiver aqui dentro. Se isso é um pé de azaleia, se são uns três ou quatro pés, vamos ver. Olha só, gente, tufão de raiz, tufão de raiz. Primeira coisa a se fazer, virar essa reia, essa terra que não tem mais nutriente nenhum, e vamos retirar as raízes laterais podres e, ó, isso aqui está podre, galinha que não deu certo, morreu a azaleia aqui. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Ó, gente, no geral a planta não está ruim, tá? Só pela cara é mais de uma ou ficou enterrada e cresceu três, quatro mudas. E aí vem a dúvida, crio um bonsai estilo bosque, com mais de uma arvorezinha, ou a gente junta elas e funde o caule para ficar mais grosso? O que vocês acham? Estou pensando de criar o estilo bosque, eu não tenho nenhum bosque. Quem sabe, né? Vai ser o meu primeiro bosque. Isso aí, decidido. Vamos começar com aquilo que a gente não tem, né? Assim a gente pode fazer mais um. Está vendo aqui que a raiz cresceu bem ao redor do nosso pequeno vasinho? Então, ó, não são raízes muito profundas, isso aqui é tudo raizinho fininha, só que ela criou um tufão. Então, ela vai consumindo toda a energia que tem no substrato. Eu vou retirar essa parte da raiz morta aqui, da azaleia que morreu. Vou preparar um substrato novo, vou fazer uma caminha de drenagem. Isso aqui é um vaso que veio de mercado, então não tem cuidado de drenagem embaixo. Vou fazer aqui com... Quer aprender a fazer a cama de drenagem? Olha no card aqui em cima, um vídeo que a gente fez aqui no canal explicando como fazer. E aí, na sequência, aí eu volto com vocês. Vamos usar a faquinha. Cortar com essas raízes. Ai, bichinha, está feio aqui. Pode ser um serrote também, tá, gente? Eu é que só tenho faquita mesmo. Aproveito que é mais barato. Chega a parecer um chaxim, gente. Olha isso, como a raiz da azaleia estufa. Não, gente, ela não vai morrer por eu estar tirando essas raízes, tá? Ela vai crescer novamente. O que eu não vou fazer é exagerar. Por que que eu estou aproveitando e cortando as raízes e tal? Lua nova. Se eu não estou enganado, é a lua adequada para fazer isso. Que é quando a seiva da planta desceu toda para a raiz. E aí, a raiz está com mais potencial da planta. Então, mesmo eu cortando uma parte das raízes, ela vai se rejuvenecer e crescer novamente. Gente, a azaleia parece efetivamente um chaxim, gente. Meu Deus, novidade para mim, não é que eu tinha aberto a azaleia assim. Olha o tufão. Muito bem, está bonitinho assim. Agora, preparar o vasinho para colocar a bichinha de volta. Muito importante limpar a terra aqui, senão a minha esposa me mata. Ela não me mata, mas ela vai ficar braba, sabe como é que é, né? Gente, é bom não deixar as suas esposas bravas. Muito bem, pessoal. Nosso bosque de azaleia iniciado. O projetinho do canal que eu comecei com vocês. Olha só. Não tinha começado esse tipo de bonsai ainda. Vamos juntos ver como isso vai crescer. Uma dica que eu dou para vocês. Lembra que eu comentei que eu ia dar um trato nela. Retirar os galhos mais feios, os que parecem mortos. Este aqui, ele está brotando. Então, ele deve estar morto daqui para cima. Como eu acabei de transplantar ela e cortei as raízes, eu vou deixar ela se recuperar. E no próximo vídeo, eu trago para vocês quais galhos eu vou retirar e os próximos cuidados com essa plantinha. Inscreva-se no canal. Se gostou, deixa o like. A minha gostou. Está aqui vendo os outros. Não come abacaxi, minha. Isso aí é pontudo, filha. Inscreva-se no canal. A gente é novo por aqui. Mas se você está gostando desses vídeos, dê o seu joinha. Curta. A gente está aqui para trazer esses ensinamentos. E como você pode ver, não é mentira, gente. Dá para fazer um bonsai de uma flor que você tinha em casa e não sabia. E como você pode ver, não é mentira, gente. E como você pode ver, não é mentira, gente. E como você pode ver, não é mentira, gente. E como você pode ver, não é mentira, gente. E como você pode ver, não é mentira, gente. E como você pode ver, não é mentira, gente. E como você pode ver, não é mentira, gente. Obrigado.